Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz No outro plano Te devoraria tal Caetano Da Leonardo DiCaprio Era um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Bialá, já fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida Que te deu Sem pensar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar, devorar você Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz fim No outro plano, te devoraria tal caidão A Leonardo DiCaprio Era um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a violar de afeitos dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida Que te deu Sem pensar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar tua solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Diz Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, 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 devorar você Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar, devorar você Você Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver